Fim de semana de apreensões de drogas em Governador Valadares, Ipatinga e Manhuaçu, na região da Zona da Mata. A PM encontrou droga escondida até em meio à espuma de um colchão. A polícia foi informada sobre a presença de um rapaz de 18 anos, traficando em uma parte da comunidade do Morro do Querozene. Ele mesmo foi quem permitiu a entrada dos militares que vasculharam o imóvel e, dentro de um colchão, descobriram a balança de precisão e 13 pedras de substâncias semelhantes a crack e dinheiro. A PM constatou diversas passagens por tráfico de drogas na cidade de Três Pontas, incluindo um homicídio consumado. Mais uma vez, com a participação da comunidade, nós recebemos uma informação de um indivíduo praticando tráfico de drogas no aglomerado Querozene. Nós deslocamos até essa residência, fizemos contato com o morador que nos recebeu e, dentro do colchão, nós localizamos uma certa quantidade de crack, dinheiro e uma balança de precisão. Ele acabou de fazer 18 anos e, quando menor, ele já tinha algumas passagens, várias passagens, no caso, por tráfico de drogas e até um homicídio contra um outro menor, enquanto estava internado, com um requinte de crueldade muito grande. Ele colocou uma inchada, deu uma inchada na cabeça do outro menor e cometeu esse homicídio com 14 a 15 anos, mais ou menos. No bairro Horto, em Ipatinga, militares abordaram dois ocupantes deste carro. O motorista, em atitude suspeita, tentou despistar a viatura e foi perseguido. Dentro do automóvel, a PM encontrou nove barras de maconha e uma barra de pasta base de cocaína. O veículo usado no transporte do material foi apreendido. Em Manhuaçu, o cerco foi intensificado e a PM apreendeu, na noite de sábado, 30 porções de maconha no bairro Matinha. Outra informação do Disque Denúncia Unificado foi neste domingo. Sobre a prática de tráfico de drogas, a equipe viu um homem de 24 anos arremessar um pacote no Rio. Porém, foi contido e preso. Dentro da embalagem, foi encontrada 18 pedras de crack, um tablete e uma bucha de maconha, três telefones celulares e R$ 82,00 em dinheiro.